Apesar de alerta dos Estados Unidos da América, a China provavelmente fornecerá a Rússia sem drones kamikazes. Escreve-se no canal, deixe o like, comente e compartilhe e ative o sino de notificação lá. Medida que a guerra na Ucrânia atinge a marca de um ano e o estoque de armas da Rússia continua a se esgotar, este último olhou para a China em busca de 100 munições vagantes. Esses drones podem ser entregues às Forças Armadas Russas já em abril. Isso foi relatado pela publicação alemã Spigel em 23 de fevereiro. Os Estados Unidos da América e a Alemanha alertaram a China contra a venda de armas para a Rússia. Antoni Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos da América, disse na semana passada que Pequim estava se preparando para fornecer armas e munições a Moscou. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, refletiu as afirmações de Blinken durante uma entrevista coletiva em 22 de fevereiro. Ele disse, também estamos cada vez mais preocupados com o fato de a China estar planejando fornecer apoio letal à guerra da Rússia. Munições vagantes, também conhecidas como drones kamikaze ou suicidas, tornaram-se a ponta da lança no futuro da guerra. Eles são usados para executar diferentes tarefas, como missões de inteligência, vigilância e reconhecimento, ISR, ou atacar alvos terrestres. Os fabricantes chineses produzem o alvo kamikaze, como os drones CH-806, CH-901, WS-43 e DRAGON-60B. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das